Se pedir só... Ai, todo mundo deve falar, se pedir uma música, né? Não, claro. Uma que você queira. Tá. Pra gente finalizar assim, pra enxugar minhas... Pra as lágrimas tentarem voltar pra dentro. É, tá. Pra gente terminar transbordando mesmo. Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Muito legal esse trecho, muito inspirador, mas não perca o episódio completo. Então, eu vou fazer um trecho, muito legal esse trecho. Obrigado.